E aí Maravilha! Vem comigo nessa energia porque tá chegando a hora, meu amigo. Tá chegando a hora da virada do ano e olha, a Prefeitura de Manaus está organizando uma grande festa em vários lugares, em diferentes pontos da cidade e a expectativa é de 250 mil pessoas nesses eventos que a Prefeitura vai realizar na virada do ano. Samara Maciel traz os detalhes aqui na tela. O Complexo Turístico da Ponta Negra é a opção preferida do Manauense e dos turistas. A grande festa da virada vai acontecer em três locais diferentes. No Amarelinho, na Zona Sul, no Shopping Jornalista Felipe Dau, Zona Leste da cidade e também aqui na Praia da Ponta Negra, que deve reunir cerca de 200 mil pessoas comemorando a entrada de 2020. São mais de 30 atrações locais. Teremos uma atração nacional, que é o Jerry Smith, que canta funk. Teremos os fogos, que sem dúvida tem toda uma programação aí de muito tempo para poder fazer essa sincronia com esse momento. E tudo isso com muito cuidado, muito carinho. Nos três locais serão mais de seis horas de festa contínua. E para quem deseja curtir o ano novo em um ambiente mais confortável, uma empresa organiza a virada do ano no Pier do Tropical Hotel. Tudo com vista para o Rio Negro. Nosso evento começa das 21 horas até as 3 da manhã, com buffet liberado e bebida até as 3 da manhã, sem restrições. Aqui serão mais de quatro horas de embalos. Enfim, e o que não vai faltar são opções para quem preferir sair de casa nesse Réveillon. Maravilha, hein? E olha, para você que está pensando em ir para a virada do ano na Ponta Negra, o Luiz Rodrigues vai trazer aqui as dicas do que pode e o que não pode durante a festa. Na tela. Neste último sábado e domingo, quem esteve na Praia da Ponta Negra ainda pôde aproveitar para se divertir com a família e tomar um banho no Rio Negro. Isso porque a partir desta segunda, o uso da praia não será mais permitido para os banhistas. A medida faz parte dos preparativos da estrutura do Réveillon da cidade, que acontece no complexo turístico. O Corpo de Bombeiros, responsável por fazer a segurança na área, reforça as informações à população. Há uma área particular, aqui reservada, ela foi fechada para cultos religiosos e somente essa área. E na outra parte, atrás do anfiteatro também, ela está fechada o acesso, porque ali está passando bastante carros, embarcações, trazendo material para ser montado o palco. Então, corre risco do banhista se acidentar ali por haver bastante estruturas metálicas. E olha, além desses limites de acesso à praia, é importante lembrar também que quem vier receber um ano novo por aqui, precisará seguir umas regras, que são trazer menores de idade somente com a presença dos pais ou responsáveis, não ir à praia acompanhado de armas brancas, guarda-chuvas com arte metálica, tubos de madeira, garrafas ou qualquer outro material de vidro. E se for levar algo para refrigerar a bebida, somente caixa de isopor. Tudo isso para trazer segurança a quem estiver durante a festa. E para você que deve estar se perguntando, poxa, queria ao menos dar um mergulho no primeiro dia do ano, você poderá fazer isso, mas terá que esperar até o horário correto. 31 e dia 1º só vai ser aberto para a produção do evento da final de ano. Só sendo aberto dia 1º de janeiro de 2020, às 8 horas da manhã. É, fica atento aí para essas dicas. 6 e 53, olha, para você que tem um cachorrinho, um gatinho, presta atenção nessa dica, porque nas festas de fim de ano, elas são marcadas por comemorações com fogos de artifício e deixa isso, deixa os pets bem agitados. Então preste atenção no que precisa ser feito para evitar que esse estresse e o barulho dos rojões prejudiquem os nossos pets. Débora Martins aqui na tela. Fogos são sinônimo de comemoração, mas para os pets eles representam medo e estresse. Márcia é dona da Mel, de 10 anos. Ela conta que neste período a preocupação só aumenta. Como ela fica muito agitada, o coração fica muito acelerado. E o meu receio é que venha a acontecer alguma coisa pior no caso, né? Até porque a gente sabe que pode acontecer com o susto dos fogos alguma coisa assim pior para eles. Em casa, a Isabelle tem 5 gatos e 5 cachorros e também se preocupa com os animais. Com a queima de fogos, ela busca várias formas de acalmar os pets. Para amenizar, eu coloco música, eu tranco a minha casa todinha, eu ligo o ar-condicionado para ficar bem abafado. E eles se escondem e só aparecem no outro dia, já quando já está calmo. Este médico veterinário ressalta que devido à sensibilidade a ruídos, os animais acabam sofrendo traumas, com risco até de ter uma parada cardíaca e vir a óbito. Tem cães que chegam a óbito por aumento do batimento cardíaco, né? Tem animais que já sofrem de alguma cardiopatia e aí eles chegam a morrer pelo estresse causado pelos fogos. Com a audição 30 vezes mais sensível que a audição humana, o estresse causado pelos fogos de artifício dura por horas. O ideal é encontrar formas de fazer o animal se sentir ainda mais protegido. As outras dicas que a gente sempre dá é, você pode colocar um algodão no ouvido deles, né? Igual como se ele fosse tomar banho, que você protege os condutos, você faz a mesma coisa, coloca lá o algodãozinho. Existem outras técnicas da manta, que você envolve uma manta no corpinho dele para ele se sentir mais acolhido e ele fica mais calmo. Embora os fogos marquem as celebrações, fica o pedido de conscientização. Por favor, tenha consideração, não maltratem, não jogam fogo perto dos animais, eles ficam apavorados. Por mais que seja uma época de festas, você tenta saltar num lugar mais isolado, alguma coisa mais distante, para evitar que aconteça esse tipo de situação. É, meu irmão, lá em casa são três, minha diretora. Três para cuidar. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, 6h56, vamos com imagens da Manaus Moderna. Já, já a gente volta a falar com a Patrícia de Paula, que está direto lá da feira da Manaus Moderna, trazendo dicas para a gente. Agora, 6h56, o 6 Horas Notícias volta já. Tchau. Tchau.